O que é isso? 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 maluco? Bem, depois não digam que eu não avisei. Ei, rapaziada, os pirralhos aqui tão afim de morrer hoje. E aí, prontos pra tomar bolada na cara? Ai, fudência, onde foi que você me meteu? Ai, tomara que eles não me vejam aqui. Tão com medo, mariquinhas? Nossa, esse garoto é demasiadamente forte. E ainda mata a gente, nada mal. Ai, que tudo. Juquinha, você não quer me levar pra casa depois da escola? Sensacional. Aí, fudente, eu acho que eu sei como descolar uma grana com esse carinha. Eu sei porque ele é tão forte. Olha o que eu achei na mesa do Fudêncio. Ele é um menino pré-histórico. Ele não é um menino pré-histórico porque a gente não tá na pré-história, idiota. É, sim. Olha o tamanho da mão dele. Olha os caninos dele. Ai, Conradô, deixa de ser invejoso, vai. Não liga pra ele não, Juquinha. Aliás, tava pensando em repaginar meu quarto. Você carrega os meus móveis? Merda. Eu tenho certeza que o pequeno Lapedo irá voltar para nós. Olha, eu não tenho tanta certeza disso, viu? Acho que tá na hora de procurar a polícia. Nem pensar. A sociedade irá acabar conosco. Seria o fim de nossas pesquisas de décadas. Alô? Alô? Eu liguei pra avisar do menino de Neandertal. Meu Deus. Vai, Juquinha. Ganha mais essa, cara. Ai, 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 ai. Ele é muito forte, gente. Quem não apostou no Juquinha perdeu a grana, hein? Não adianta chorar. Porra, nos tempos de hoje tem que ser capitulista. Vocês gostaram do modelito que eu dei pra ele? Ficou uma gracinha, não ficou, gente? Ah, finalmente eles chegaram. Esse povo vai se ferrar. Ali, achamos ele. Lapedo, como você fugiu da gente? Não pode. Esse mundo não é pra você. Então vocês são os cientistas que fizeram o Juquinha? É, na verdade, o nome dele é Lapedo. Menino de Lapedo. Ele nada mais é do que o clone de um homem de Neandertal. Ele nasceu fruto de experiências científicas. Então vocês vão levá-lo de volta pro laboratório? Claro, lá é o lugar que ele tem que ficar durante toda a sua existência. Ah, isso é muito triste. Sinto muito, crianças, mas temos que levá-lo. Ei, vocês pegaram a pessoa errada. Ah, Lapedo, finalmente você aprendeu a falar. Eu não sou o menino primata. Eu sou o Conrado. O menino de Neandertal é aquele ali, ó. Ah, e ficou bom de piada também. Vamos embora. Isso é um terrível engano. Eu sou laranja, olha só. Ah, pegou o bronze também, né, gatão? Então, crianças, não sei se vocês sabem, mas essa experiência é super confidencial. Ninguém sabe, apenas nós e vocês. Será que vocês podem manter o sigilo? Ou vocês podem ganhar um ano de Sunday na sorveteria da esquina? Sunday! Eba! Eu confio em vocês, hein? Obrigado por terem cuidado do Lapedo. Que isso? Cuidar do Lapedo foi um prazer. Adeus. E aí, quem vai ser o próximo a desafiar o menino de Neandertal? Quem vai, hein? Algum tempo depois do laboratório! Então, Lapedo, vamos ver se você aprendeu. Em que pote está o biscoito? Ai, meu Deus! Nesse aqui! Ai, isso dói! Errado! Estranho, parece que o Lapedo está mais burro. Eu já disse que eu não sou! Ai, ai! Errado de novo! Uau! Eu só me fodo nessa merda! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olá, pessoal! Boa noite! Está começando mais um só pelo Ibsalva, estilo de número 35. Bom, vamos para a primeira ligação, que o pessoal não gosta que eu fico me prolongando muito, não é mesmo? Então vamos lá! Quem está falando aí? Boa noite! Aqui é o Renato. Renato! Como está, Renato? Eu estou bem, mas... É, estou. Estou bem. Está bem o caramba, né? Senão você não ligava para cá. É verdade. Então qual o seu problema? O meu problema... O meu problema é o seguinte, seu Peruíbe. É que, assim, eu estou... Eu contratei uma... A pomba. Eu contratei a pomba e ela está me ensinando a voar. Só que ela... Espera aí, cara! Ela está faltando em todas as aulas. Ela não quer mais, entendeu? Porque ela falou que eu sou maior aluno. Você contratou uma pomba para te ensinar a voar. É. É uma pomba que era de um amigo meu. Você pagou essa pomba? Paguei. Paguei uma grana boa, assim, ainda para ela, porque... Uma pomba, meu, viu? A pomba vai ter que... É porque eu tenho um sonho de querer voar desde criança, entendeu? Eu não estou acreditando que você fez isso, cara. Você pagou uma pomba para te ensinar a voar. E aí agora a pomba está faltando no curso? É, porque... Você tem que se ferrar mesmo. Na verdade, assim, ela está faltando... Você não vai no sindicato das pombas e vai lá ver, denuncia essa desgraçada, meu. Não pode fazer isso, não, cara. Porra, é uma boa, né? E você ligou para quê? O que eu posso fazer para te ajudar? Não, era isso por isso mesmo. Eu queria que o senhor me ensinasse como reagir, entendeu? Não, liga no sindicato das pombas. Fala dessa desgraçada aí. Você pegou os documentos dela? Você tem toda a numeração, essas coisas? Chassi? Ela tem... Ela é meio cinzenta, com preto, assim, e tem um pouco de branco também. Ah, então você se ferrou, meu amigo. Você se ferrou, você caiu no golpe da pomba. No golpe tradicional. Que pariu, eu não acredito, meu. Todo mundo vem caindo aí. Aliás, bom... Eu que pensava que era um cara esperto, meu. É, meu, eu sinto muito, cara. Agora, tchau. Pessoal, vale a pena esse programa para ajudar as pessoas, não é verdade? Então, vamos aproveitar o exemplo desse tapado que ligou aqui. E vamos tomar cuidado, né, gente? Tem muita gente caindo no golpe da pomba, gente querendo voar. E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? Tá bom, pessoal? Até amanhã! E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade? E aí, acaba voando por meio do cu, não é verdade?